Hoje vou beber a cara Ela deixou meu coração em fracasso Despedaçado de amor por ela Amigo, por favor traga cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor traga cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Hoje vou meter a cara Quero beber até o dia amanhecer Já esqueci a mulher que eu mais amava E fui embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso Despedaçado de amor por ela Amigo, por favor traga cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Ela se foi e nem de mim se despediu Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Jota, esse paredão é potência Eu não sei se ela tá no Brasil Deixando meu coração em pedaços Deixando meu coração em pedaços Deixando meu coração em pedaços E assim que você vai te impedir Deixando meu coração em pedaços Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege, molha o nosso chão Por que será que tá faltando pão? E a natureza nunca reclamou da gente A força e o corte do machado e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência Tá faltando alguém lhe dá Feito um trem desgovernado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito um mal que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou da gente A força e o corte do machado e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém lhe dá Feito um trem desgovernado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito um mal que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama O meu grande amor Enchi os meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos Parecia uma flor O meu grande amor Sabia entender todos os meus sentimentos Lia os meus pensamentos Nos momentos de dor O meu grande amor O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão O teu sorriso tocou O teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubar Nem mesmo você Nem mesmo você sabe o mal que me fez Simbora! Oi! O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Outra paixão O teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubar Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Outra paixão Que o meu sorriso tocou É potência E fez nossa história mudar Talvez esse cara Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Nem mesmo você sabe o mal que me fez Você e eu Eu não quero mais ficar Procurando em teu olhar O motivo desse adeus Eu deixei meu coração Por você se apaixonar No seu beijo me prendi No seu corpo aprendi Como é bom se entregar J.S. Paredão É potência Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Só dessa vez Me diz que sim Acreditei no amor Quando você me falou Que foi tão bom me encontrar Aham E sem nenhuma razão Fechar o seu coração Me diz que agora não dá Não dá Só dessa vez Olha pra mim Olha pra mim Só dessa vez Só dessa vez Me diz que sim Eu deixei meu coração Eu deixei meu coração Por você Por você se apaixonar Por você se apaixonar No seu beijo me prendi No seu corpo aprendi Como é bom se entregar Só dessa vez Olha pra mim Olha pra mim Só dessa vez Só dessa vez Me diz que sim Acreditei no amor Quando você me falou Que foi tão bom me encontrar Aham E sem nenhuma razão Fechar o seu coração Me diz que agora não dá Não dá Não dá J.S. Paredão É potência Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Me diz que sim Oh Eu não dá Não dá Não dá Não dá Música Solta esse paredão, é potência Comprei no meu carro, acendi um cigarro e comecei a fumar Faço uma figura, uma beleza pura, um pedaço de mulher Me pedi uma carona, eu meti do abacana, fui dizendo assim Trocamos as ideias, mas ela me disse que não tava afim Comecei a jogar duro, no mesmo instante ela deu bola pra mim Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Dentro do meu carro, momento feliz que eu passei Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Dentro do meu carro, momento feliz que eu passei Música No fim de semana, eu saí de casa e fui passear Entrei no meu carro, acendi um cigarro e comecei a fumar Faço uma figura, uma beleza pura, um pedaço de mulher Me pedi uma carona, eu meti do abacana, fui dizendo assim Trocamos as ideias, mas ela me disse que não tava afim Comecei a jogar duro, no mesmo instante ela deu bola pra mim Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Dentro do meu carro, momento feliz que eu passei Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Dentro do meu carro, momento feliz que eu passei E eu passei E eu passei Eu não sei se é sonho ou se é apenas ilusão Que você é que eu mais precisava pro meu coração Eu andava me acostumando A viver com a solidão Com você veio a felicidade, amor e paixão Se é loucura ou isso essa vez, não importa saber J.S. Paredão é potência Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Se é loucura ou isso essa vez, não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você Tô querendo você Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você Tô querendo eu Tô querendo você Tô querendo você Se eu não vivesse sem função de te amar Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos não quisessem o teu olhar Sei que às vezes a gente briga Você é insegura demais Quando surge alguma intriga São raivas que você me faz Sonhamos com amor bonito Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam que a gente é feliz E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam que a gente é feliz Opa, coração apaixonado E essa é mais uma pra arrebentar Que bom seria se eu pudesse te esquecer Se eu não vivesse sem função de te amar Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos não quisessem o teu olhar Eu sei que às vezes a gente briga Você é insegura demais Quando surge alguma intriga São raivas que você me faz Sonhamos com amor bonito Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam que a gente é feliz E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam que a gente é feliz A partir de agora Você vai curtir Neto e Natal Lançando o seu primeiro CD Sem você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria Sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo Solta esse paredão É potência Sem você Aqui na minha vida tudo é solidão Juntando os pedaços Juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber Atirou no chão Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar O meu céu não tem estrelas Nem lua Sou um rio sem destino Que procura o mar Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria Sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito chuva de verão Sem você Aqui na minha vida tudo é solidão Juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber Atirou no chão Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar Jota esse paredão É potência Sorriso sem destino Que procura o mar Você que está contigo Nesse Natal Aquele abraço do tamanho do céu pra você Valeu! Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não Jota esse paredão É potência E digo onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A te esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não E digo o que faço Lhe digo onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga Você não me liga E não me ajuda A te esquecer É muito comum Do amor A gente perder Eu te amo Eu te amo demais Eu me amarro Em você É muito comum É muito comum Mandar um querido E mandar um forte abraço A Marcel Alves E Léo de Bahia Está na chuva Está na chuva aqui Que cai sobre a terra Que cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Bem te ver Bem te vim Vem te vir Não beija-feu Está na mente dos homens de bem Está na luz Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na cor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares E o rio que a sepanta se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que lima meus versos Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Nos rios Nos rios No rio carcer planta Se pares Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que rima meus versos Jesus Cristo Salvador Amador, Filho de Nosso Senhor. Quem é Ele, o dono de todos os mares, Os rios, castanhas, plantas e pares, Filho de Nosso Senhor? Quem é Ele, a força maior do universo, A planta que rima meus versos, Jesus Cristo salvador, Filho de Nosso Senhor? Ovo, bebe, Pra não chorar, Vou ficar de pé, na porta com muita fé, A esperar você, Vou sair, De bar em bar, Vou te procurar, mas se você não está, O que é que eu vou fazer? Vou quebrar, Tudo nesta casa, Com o desprezo da mulher que eu amo, Vou embora, Bebo mais, Olha só o que a mulher faz, Um homem apaixonado, Quando bebe, Bebe mais, Bebe mais, Um homem apaixonado, Quando bebe, Bebe mais, É Rai Douglas ao vivo? Oi, 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 Vou beber, Pra não chorar, Vou ficar de pé, Na porta com muita fé, A esperar você, Vou sair, De bar em bar, Vou te procurar, Mas se você não está, O que é que eu vou fazer? Vou quebrar, Tudo nesta casa, Com o desprezo da mulher que eu amo, Vou embora, Bebo mais, Olha só o que a mulher faz, Um homem apaixonado, Quando bebe, Bebe mais, Bebe mais, Um homem apaixonado, Quando bebe, Bebe mais, Bebe mais, Um homem apaixonado, Quando bebe, Bebe mais, É isso, A voz romântica, Quando lembro dos seus beijos, Eu te quero, Eu te desejo, Chego a sentir seu perfume, Ai, Quase morro de ciúmes, Por você está em outros braços, E as carícias, Não sou eu quem faço, Me dói tanto admitir, Que te perdi, Tenho que partir pra outra, Esquecer o que é passado, Faço isso, Faço isso, Eu fico louco, Sim, Estou morrendo aos poucos, Preciso achar uma saída, Um novo amor pra minha vida, E tirar da minha alma, Essa ferida, Já tentei de tudo, Briguei com o mundo, Só pra ter você, Perdi a cabeça, Quando ouvi, Me esqueça, Não te quero mais, Sei que doeu, Mas sozinho, Não tem mais jeito, Vou usar o que aprendi, De tudo isso, Tenta ser feliz, Já tentei de tudo, Briguei com o mundo, Só pra ter você, Perdi a cabeça, Quando ouvi, Me esqueça, Não te quero mais, Sei que doeu, Mas sozinho, Não tem mais jeito, Vou usar o que aprendi, E de tudo isso, Tenta ser feliz, Quando lembro dos seus beijos, Eu te quero, Eu te desejo, Chego a sentir seu perfume, Ai, Quase morro de ciúmes, Por você está em outros braços, E as carícias, Não sou eu quem faço, Me dói tanto admitir, Que te perdi, Tenho que partir pra outra, Esquecer o que é passado, Faço isso, Faço isso, Fico louco, Sinto estou morrendo aos poucos, Preciso achar uma saída, Um novo amor pra minha vida, E tirar da minha alma, Essa ferida, Já tentei, Já tentei de tudo, Briguei com o mundo, Só pra ter você, Perdi a cabeça, Quando ouvi, Me esqueça, Não te quero mais, Sei que doeu, Mas sozinho, Não tem mais jeito, Vou usar o que aprendi, De tudo isso, Tentar ser feliz, Já tentei de tudo, Briguei com o mundo, Só pra ter você, Perdi a cabeça, Quando ouvi, Me esqueça, Não te quero mais, Sei que doeu, Mas sozinho, Não tem mais jeito, Vou usar o que aprendi, De tudo isso, Tentar ser feliz, Vou usar o que aprendi, De tudo isso, Tentar ser feliz, 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 Vim o parceiro ver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhando o céu, lembrei, que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que tenho muitas coisas pra fazer. O nosso sol brilhar em mim e em você. O tempo não apaga e não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar no meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Olhando o céu, lembrei. Que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que tenho muitas coisas pra fazer. O nosso sol brilhar em mim e em você. O tempo não apaga e não desfaz. O beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar no meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. 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 rai. Transcrição e Legendas Pedro Negri